No Vale do Jequitinhonha, disparos de arma de fogo assustaram a comunidade quilombola. Isso era só aí, né? A polícia foi chamada e o Fão Antônio Peço tem informações sobre o caso aqui. Por favor, Fão Antônio. Muito bem, Nicomédias. Essa é uma ocorrência que eu vou me ater absolutamente ao que está constado no relatório da polícia. A polícia militar foi acionada para uma averiguação de disparos de arma de fogo na comunidade quilombola, na zona rural de Araçuaí. Os militares estavam à procura de uma moto furtada na comunidade de Tira quando receberam o comunicado da central operacional para deslocar até a comunidade quilombola porque teriam ocorrido disparos de arma de fogo. Os militares, ao chegarem à comunidade, fizeram contato com as lideranças, com os líderes, com as pessoas que relataram ter ouvido barulho, estampido, som de disparos de arma de fogo, similar a disparo de arma de fogo. A partir daí, os policiais começaram a conversar com as pessoas para saber quem seriam essas pessoas, onde seria o local, onde teria ocorrido o local dos disparos. Aquele levantamento específico, eles receberam informações de que os moradores ouviram dois estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo na estrada vicinal de acesso à comunidade. De acordo com as testemunhas, eles não tiveram conhecimento da origem dos disparos, apenas informaram ter notado um veículo que passou pelo local dos fatos sem informar nenhuma característica a respeito. A partir daí, os militares fizeram buscas, pediram reforço, fizeram todo o procedimento de verificação junto a estradas, casas, residências, bares, nada foi constatado, nada foi encontrado. Também foi verificado se algum estojo ou algum local teria sido atingido por disparos de arma de fogo, também nada constatado. Então, diante da situação que foi informado que alguns líderes, algumas pessoas da comunidade estavam se sentindo intimidadas, ameaçadas ou amedrontadas, foi oferecido a essas pessoas a possibilidade de serem escoltadas da comunidade quilombola até Araçuaí para que ficasse em segurança, mas as pessoas também não aceitaram, preferiram ficar na comunidade. Então, os militares encerraram essa ocorrência e vão continuar o acompanhamento, vai ficar também por conta da Polícia Civil de Araçuaí, avaliação desse relatório, Nicomedes, e vamos torcer que a comunidade quilombola na cidade de Araçuaí possa viver em paz, Nicomedes. É, paz para a comunidade quilombola, né, Fantônio? Paz, né? Paz em Araçuaí. Obrigado, meu amigo.